Oi, presidente Carlos Manato, colegas, deputadas e deputadas. Hoje eu estou aqui para fazer um convite que quero que seja divulgado nos meios de comunicação desta casa e na Voz do Brasil. Trata-se da Medalha da Ordem do Mérito Cultural, que será entregue hoje às 18h30 no Parácio do Planalto, com a presença minha, como presidente da Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados, também com a presença do ministro Sérgio Sala Leitão, nosso ministro e também já indicado para secretário de Estado da Cultura do Estado de São Paulo, e a presença também do presidente da República, Michel Temer. Trata-se da maior comenda à ordem do mérito cultural. Vários estados vão estar presentes lá recebendo essa medalha, e como eu represento o Estado de Minas Gerais, quero lembrar que um dos agraciados é a Filarmônica de Minas Gerais. E eu, nesse mandato, como presidente da Comissão de Cultura, vou ter a oportunidade de estar ali fazendo também essa entrega como presidente da Comissão de Cultura. Quero agradecer na pessoa da Lúcia, nossa secretária da Comissão de Cultura, todos envolvidos dentro da nossa comissão, que trabalharam intensamente, especialmente esse ano, pela cultura do nosso país. agradecer ao Ministério da Cultura, na pessoa do ministro Sérgio Sala Leitão, que fez todo o esforço para que a gente pudesse estar fazendo essa entrega também hoje, junto com o presidente da República. E convidar a todos, às 18h30, para participar conosco no Palácio do Planalto, dessa importante entrega, onde várias personalidades da cultura do Brasil vão estar ali presentes. Quero também agradecer o meu gabinete, na pessoa da Ana Karenina, todo o esforço, todo o trabalho, não só do gabinete, mas em especial na nossa presidência durante esse ano, um ano de eleição, mas que a gente conseguiu pautar momentos importantes, históricos, dentro da Comissão de Cultura. E encerramos fazendo essa entrega da medalha da Ordem do Mérito Cultural no Palácio do Planalto, com a presença dos parlamentares, com a presença de vários secretários também de cultura, de várias autoridades que vão estar lá presentes. E eu, como presidente da Comissão de Cultura, acredito que desempenhei o meu papel aqui, especialmente trazendo os movimentos culturais das pequenas cidades do Brasil, do meu estado, Minas Gerais, que são mais de 800 municípios. A gente teve a oportunidade de dar dentro da Comissão de Cultura. E aqui também, dentro do plenário da Câmara, homenageando o Grupo Banzé, que fez 50 anos lá do Norte de Minas, eu que vim da cidade da arte da cultura, que é Montes Claros, Norte de Minas, e que consegui, dentro da Comissão de Cultura, pautar pautas nacionais. Mas lembrar sempre que a nossa cultura é muito importante. O Brasil se faz... Muito obrigado, deputado.